Nesse vídeo eu vou te dar dicas de como usar o WhatsApp para vender os seus doces e conquistar mais clientes. Oi gente, eu sou a Rafa Cabral e você está no canal de confeitaria mais incrível dessa internet. Hoje eu estou trazendo um tema que eu sei que vocês amam, que é como usar o WhatsApp para conquistar mais clientes e aumentar as suas vendas. Vocês geralmente têm muita dúvida sobre esse assunto e o WhatsApp é uma ferramenta poderosíssima para vender. Então eu separei algumas dicas que vão te ajudar muito nessa jornada de vendas online. Então bora, pega papel e caneta, vem comigo, fica nesse vídeo até o final para você não perder nenhuma dica. Antes de ir para as dicas, eu quero falar um pouquinho sobre por que é tão importante utilizar o WhatsApp nas suas vendas. Gente, não tem jeito. Hoje em dia todo mundo usa o WhatsApp, querendo ou não. E é a forma de comunicação mais direta que a gente tem. Hoje em dia poucas pessoas ligam, as pessoas já estão perdendo essa coisa de falar tudo pessoalmente. Você precisa falar com alguém? É o WhatsApp. E geralmente a taxa de abertura das mensagens do WhatsApp é muito alta. É muito mais eficaz do que você mandar um e-mail, por exemplo. E o WhatsApp já desenvolveu muitas funcionalidades para pessoas que querem vender, para empreendedores. Então você tem que aproveitar isso e com certeza vai fazer total diferença nas suas vendas. A primeira dica é utilize o WhatsApp Business, que é o WhatsApp profissional. Ele é um tipo de WhatsApp diferente que tem várias funcionalidades para quem está usando o WhatsApp comercialmente. Então você consegue definir um horário de funcionamento, colocar respostas automáticas, consegue colocar um catálogo com os doces, tem funcionalidades de pagamento. Então eu recomendo muito que você utilize até mesmo para separar a sua vida social da sua vida profissional. Porque também não adianta nada você querer ficar 24 horas por dia no WhatsApp profissional. E se você não separar, provavelmente é isso que vai acontecer, né? Você acaba não tendo essa separação de vida e de trabalho, não tendo um horário definido para trabalhar. E eu não recomendo que você faça isso. Rafa, mas eu não tenho como usar o WhatsApp Business. Posso continuar com o WhatsApp normal? Pode sim, tá? Só que você tem que dar uma profissionalizada aí. Use uma foto de perfil que tenha a ver com o seu trabalho, ao invés de usar uma foto pessoal. Tente transformar o seu WhatsApp meio que num catálogo para os seus clientes. Mas isso é muito mais fácil se você estiver utilizando o WhatsApp Business. A próxima dica é justamente, faça um catálogo dos doces que você tem disponíveis. Quando eu entro na sua página do iFood, por exemplo, eu vou lá para procurar, né? O que você tem para vender ou se eu vejo o seu catálogo online ali no Instagram. A mesma coisa acontece pelo WhatsApp. Sempre que eu vou contratar um serviço, comprar um produto de alguém ali pelo WhatsApp, eu já vou direto olhar o catálogo. Eu gosto muito quando eu tenho catálogo, porque eu já consigo ter uma noção. Eu preciso ficar pedindo. Ai, o que você tem? Quais sabores? O que você oferece? Então, eu acho muito legal essa opção do catálogo. E acaba sendo uma vitrine dos seus produtos. Então, capriche nas fotos, na descrição. É a mesma coisa que eu falo para vocês quando a gente fala sobre iFood, quando a gente fala sobre Instagram. Capriche. Aquele ali pode ser o primeiro contato que a pessoa está tendo com os seus doces. Coloque descrições detalhadas, coloque preços. Assim, a pessoa já sabe o que ela vai querer. A próxima dica é aproveite o WhatsApp para enviar promoções e novidades para os seus clientes. Você pode, por exemplo, fazer uma lista de transmissão, sempre com muito cuidado para não ser inconveniente, não ficar mandando mensagem o tempo todo. Porque isso já aconteceu comigo, gente. Eu tinha o contato de, enfim, uma clínica que me mandava promoção o tempo inteiro. Mas quando eu digo o tempo inteiro, era tipo sábado, meia-noite. E aí eu bloqueei. Gente, ninguém quer receber esse tipo de mensagem a meia-noite do sábado. Então, tente mandar ali em horários estratégicos, próximos horários do almoço, né? E no fim de semana. Essa coisa de estar constantemente mandando as novidades, as promoções, o produto do dia, é muito legal para lembrar o cliente, né? Tem um empório aqui perto de casa que eles sempre estão mandando o prato do dia. E às vezes eu nem lembrava que eles existiam. Aí eles mandam e ficam... Hum, como é que me deu vontade? Então, a mesma coisa você tem que fazer com o seu cliente. Quem não é visto, não é lembrado. Então, esteja constantemente mandando mensagens, entrando em contato, oferecendo ali o produto do dia da semana, as novidades, enfim. Inclusive, fica a dica, né? Uma dúvida que muitas pessoas têm é Rafa, eu estou começando do absoluto zero, não tenho clientes. O que eu faço? Ofereça para os seus contatos, para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. E daí vão surgir os seus primeiros clientes. Pode confiar porque funciona. A próxima dica é sempre ter cuidado com a comunicação, com a forma que você fala com os clientes. Eu canso de falar isso, né, gente? A nossa imagem, o nosso posicionamento fazem muita diferença para a construção da nossa marca. Então, muito cuidado com a escrita, com a forma. Não fique mandando um monte de áudio, né? Muitas pessoas acham isso inconveniente. Sempre tenha, já tenha um texto padrão para conversar com os clientes, para conduzir o cliente pelo atendimento. E tudo isso faz diferença para que o cliente te enxergue como um profissional. Eu sempre digo que a forma como as pessoas, os clientes nos enxergam é responsabilidade nossa. Então, tenha muito cuidado com a sua comunicação no WhatsApp. Antes de ir para a próxima dica, se você está gostando desse vídeo, já deixa aquele joinha aqui embaixo, porque isso me ajuda muito no crescimento do canal. Também se inscreve aqui no canal e clica no sino e dá as notificações para você não perder nada do que sai por aqui. A próxima dica é uma dica de ouro. Utilize o status do WhatsApp. E nada mais é do que os stories, né? Então, use mesmo da forma como você utiliza os stories do Instagram ou do Facebook. Use para postar-lhe os doces, faça o cliente ficar com água na boca, poste as promoções, poste o cardápio diariamente. Muita gente vê o status, tá? E as minhas seguidoras e alunas sempre falam que vendem muito pelo status. Então, use e abuse da forma correta, de forma estratégica. Outra ideia legal que você pode usar esporadicamente é criar grupos de promoções. Isso eu não recomendo que seja feito com uma grande frequência, né? Porque tem gente que não gosta de grupo, enfim. Mas você pode fazer ações promocionais no lançamento de um produto, ou vai ter uma super promoção, um super desconto, enfim. E aí você cria, tipo, como um grupo VIP para colocar ali as pessoas que estão interessadas. Isso já gera uma curiosidade a mais, um comprometimento a mais. E a sua chance de vender é muito maior para essas pessoas que quiserem entrar no grupo. Pelo amor de Deus, gente, nunca na sua vida você vai ficar mandando para cliente mensagem de bom dia, videozinho, gifzinho. Pelo amor de Deus, ali seu ataque profissional é o básico do básico, tá? Não seja essa pessoa, por favor. Use o WhatsApp também como uma forma de recolher depoimentos dos seus clientes. Eu sempre falo para vocês da importância do pós-venda. Então, depois de fazer uma venda, que você acompanhe esse cliente, converse com ele, entenda se ele gostou, o que funcionou, se ele tem alguma crítica. Você pode desenvolver uma pesquisa de pós-venda, né? Para avaliar o grau de satisfação. E você pode aproveitar para pedir feedbacks, postar esses feedbacks. Sempre peça autorização do cliente. Mas o WhatsApp é ótimo para ter esse retorno, esse contato. Para você manter, de fato, o contato com os seus clientes. Eu gosto sempre de falar para você aproveitar todas as oportunidades, né? Então, quem está começando, aproveita aí grupos de condomínio, gente. Vem muito bem. O grupo do futebol, o grupo do trabalho, enfim. Aproveite todas as oportunidades. O WhatsApp está aí para facilitar demais a nossa vida, o nosso contato. Você usando da forma correta, dá para vender muito. Eu te garanto. Você me conta, você já usa o WhatsApp nas suas vendas? Compartilha com a gente aqui nos comentários quais são as suas estratégias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Beijo e até o próximo vídeo.